Olá, é uma alegria fazer parte desse evento com as empresárias da beleza, partilhar as dicas aqui nesse momento no palco com a Cleia. Acho que nós teremos momentos de fato muito agradáveis, né? Bom, meninas, como a Karina falou, perfumaria é uma categoria que envolve emoções, conexões, e experimentar é a chave, é um dos pilares chaves para se conhecer e encantar com os perfumes Avon. E para falar em experimentação, precisamos falar de amostras, gente. Mas por que a amostragem é tão importante? Eu vou dar três razões para vocês. A primeira é para as representantes, né? Porque é uma grande oportunidade para construir os relacionamentos com os consumidores, também turbinar as vendas. A segunda razão é para os consumidores, né? Fazer com que eles se sintam mais especiais, ajudar a fidelizar. Também é uma forma de conhecer os perfumes Avon. E a terceira, né? Até porque é dificilmente uma pessoa compra um produto. O terceiro ponto é para Avon, que traz mais confiança para a marca, novos e mais consumidores, mas traz lealdade e muito mais fidelização. Meninas, eu tenho um dado aqui que pode interessar bastante vocês. 73% das consumidoras são propensas a comprar um produto depois de testar uma amostra. Olha só que bacana, né? Isso pode ser um grande impulso para o seu negócio. Esse é um dado muito importante e algumas formas de demonstrar. Vocês, para experimentar com as consumidoras, elas podem experimentar ali por alguns dias. E é importante vocês saberem, né? Essas amostras, elas são enviadas para todas as representantes, aquelas representantes que mais vendem a perfumaria. E vocês, empresárias, recebem as amostras de todos os lançamentos que enviamos. Só nesse primeiro semestre, Cleia, a gente enviou mais de 70 amostras para as representantes. Mas não vai parar por aí, não. Aguarda que tem muito mais novidades. Aqui eu tenho uma dica que eu queria dividir com vocês. Quando você receber na sua caixa, separe uma amostra para as suas maiores representantes, inclusive aquelas que mais compram maquiagem. Olha aí as chances que a gente tem. Mas tem uma oportunidade ainda muito maior. Bom, mas eu acho que eu já falei muito, né, Cleia? Estou super empolgada. Eu quero aproveitar a sua presença e fala um pouco, Cleia, sobre como você utiliza essas amostras que vocês recebem na caixa. Olha, Val, sabe uma coisa que eu faço, que sempre dá certo? Primeiro, as minhas representantes não dá para desenvolver todas de uma vez. Então, a gente tem que ir com calma. Então, eu pego as amostras que eu recebo e eu separo. Para aquela que tem mais resistência, eu coloco várias amostras que eu sei que é venda certa e levo para ela. Para aquela que eu já fiz uma pesquisada, já sei o gosto dela, eu já pego umas amostras que eu sei que ela vai gostar, porque ela vai ter prazer em demonstrar. É uma boa dica para você ir começando a desenvolver e olhar de novo. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente, Cleia. Gente, olha só. A Cleia está trazendo dicas aqui super especiais para você. De fato, é uma ótima forma de experimentar, né? Bom, agora eu vou falar de um clássico das revistas Avon, gente. As famosas páginas e etiquetas perfumadas. Quem nunca experimentou? É irresistível, né? A revista pode ser uma boa alternativa para sentir a fragrância, não é mesmo? Ali você pode sinalizar para as suas clientes as páginas dos novos produtos. É uma excelente oportunidade para conhecer as novidades. E também para quebrar a barreira daquelas que ainda têm o receio de comprar sem sentir o perfume. Os novos produtos sempre terão esse recurso, tanto na revista do consumidor, quanto na Avon com você. Assim fica mais fácil conhecer os lançamentos, né, Cleia? Fala para a gente, como é que você fala aí sobre o que você tem para compartilhar sobre as novidades? Eu tenho algo que aconteceu comigo. Agora é a Cleia, a consumidora. Quando eu peguei a revista, eu sempre estudo todo o material. E eu estava lá, olhando as páginas perfumadas, e eu bati com uma página, que era inclusive masculina. E eu senti, eu disse, pera, esse é o meu perfume. Essa é a minha fragrância. Sabe aquele que você está sempre procurando para dizer, é o meu? E eu senti, era o 015 que lançou agora. Ele tem um cítrico de abacaxi maravilhoso. E não sei por quanto tempo, mas por enquanto ele é o meu favorito. E é o meu queridinho. E assim eu conheci. Foi uma delícia. Eu até trouxe ele, tá? Para onde eu vou, eu estou levando. Excelente, Cleia. Olha só, oportunidade de experimentar e sentir de novo, né? Mas eu vou aproveitar e trazer um outro dado para vocês, importante, bem importante aqui, Cleia. As representantes de beleza que compram as amostras para impulsionar os seus negócios, esse tipo de amostra, né? A gente está falando que elas têm um ganho duas vezes maiores. É uma grande oportunidade, não é, Cleia? Demonstrou? Entendeu. Muito fácil, exatamente. Bom, vamos lá. E no site, no site Avon, as representantes podem adquirir as amostras de todas as principais marcas. É importante que vocês conheçam as opções. Ter sempre em mente quais são os melhores produtos, recomendar para as representantes e para os consumidores também. E ainda para que vocês encantem ainda mais com a perfumaria. Eu tenho uma novidade aqui, um lançamento super especial que eu vou compartilhar com vocês. É o novo estojo demonstrador. Novo estojo demonstrador. Ele vem com espaço para muito mais amostras, para as fitas olfativas. E vocês vão ter uma condição super especial para trocar os seus demonstradores, né? Cleia, você já conhecia essa novidade? Não conhecia. Tude amostras. Vou ter que trocar o meu demonstrador, Val. É isso, é isso aí. Então, aguarde já, já. A gente já vai ter essa novidade disponível para todas vocês a partir de campanha 19. Está chegando, aguarde. Ok. Bom, nossa, quanta dica, né, Cleia? Ah, acho que hoje está rolando aqui uma interação super boa, né? Energia, né, Val? Energia positiva. É isso aí, né? E nesses tempos de menor interação social, vale a gente destacar que o papel de vocês, empresárias, é super relevante para incentivar que as pessoas experimentem a perfumaria, mas de uma outra forma, né? Sejam criativas, comentem o que vocês acharam dos produtos nas redes sociais, compartilhem as dicas disponíveis por e-mail, com mensagens customizadas, explorem novas ferramentas, né? Acho que é importante também, os stories têm um poder bem importante para... E uma dica, né? São algumas dicas, na verdade. A gente sabe que vocês conhecem melhor o seu público do que ninguém, né? Essa é uma forma que a gente tem de olhar de novo para eles. Bom, Cleia, nesse momento especial, a gente está chegando ali, né? Quase é o fim, eu queria te pedir uma dica de ouro sobre esse momento. Acho que vale um ponto até, que eu esqueci de comentar, você tinha uma dica sobre os demonstradores, né? Acho que vale a gente falar. É algo que eu gostei muito de ver, os demonstradores que a gente utiliza, eles têm 4ml, mas dá até 100 demonstrações, então são até 100 possibilidades, né? É algo que a gente precisa explorar, precisa aproveitar o que nós temos. É isso aí. E agora, Cleia, fala para a gente, como é que nesse momento de menor interação social, qual que é a sua dica de uma experimentação digital? Vamos falar assim. São momentos desafiantes, né, Val? Porém, nós temos que levar para as nossas representantes e para as nossas clientes leveza, alegria. Então, por exemplo, quando tem um lançamento, eu mando um áudio para as minhas clientes e para as minhas representantes, gente, perfume tal, lançou assim, falo da descrição, falo do que eu gostei e aí a mulherada começa, fica uma loucura no celular, né? A mulherada começa a mandar figurinha, eu quero saber, me conta mais, me conta mais. E assim a gente vai levando com leveza e alegria esse novo para elas. Perfeito, perfeito, Cleia. Olha, super atual. Essa é uma dica que está no nosso dia a dia, é fácil de executar. E vamos aproveitar e olhar de novo para essa nova linguagem, para esse novo momento, para como vender e encantar com a perfumaria. Então, vamos lá.